Vamos conversar agora com a Lisandra Bordes, ela que é diretora do Sindicato dos Bancários, principalmente coordena essa região aqui de Cachoeiro. Bom dia, Lisandre. Lisandre, hoje, 19 de setembro, os bancos devem realmente amanhecer fechados? Sim, aqui na região sul e em todo o estado, o indicativo é que os bancários estarão de greve a partir dessa quinta-feira e nós temos um forte indicativo que, principalmente as agências dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ibanestes, aqui no sul do estado, e mais o BNB, além desses, no norte, estarão fechados a partir de amanhã. Como é que fica essa região do Caparaó? Cidades bem comerciais como Alegre, Guaçuí, tem indício também de bancos? Os bancos devem fechar por aqui também? O pessoal vai aderir ao movimento? É, tradicionalmente, o interior, essas cidades, elas demoram um pouco mais para os bancários aderirem à greve, mas isso vai acontecendo. Aqui no sul, nós temos indicativo que a Caixa Econômica de São José do Calçado vai fechar, aí em Guaçuí, a Caixa Econômica também de Guaçuí vai fechar, Alegre, a gente ainda não conseguiu contato com os bancários, mas é isso que a gente está fazendo hoje, e aí as cidades menores vai ser mesmo com o passar dos dias, isso é natural, né, que os bancários vão aderindo à greve com o passar dos dias, em virtude de aumentar a força do movimento. E o que não funciona, Lisandre, quando o movimento começa, o que as pessoas não podem contar no atendimento? É, o que não pode contar é entrar na agência para fazer algum tipo de negócio, né, se a pessoa tem um contrato para assinar um empréstimo para pleitear, isso ela não vai conseguir fazer porque não vai ter o bancário para atendê-la, né, se, por exemplo, ela está com um contrato de habitação, né, da compra da casa própria na Caixa Econômica para assinar e a agência estiver fechada, ela vai ter que aguardar o retorno da atividade. Outra coisa que às vezes dificulta é, por exemplo, uma pessoa que teve o cartão, a senha do cartão de saque, né, de conta ou de algum benefício bloqueado, ela também tem esse dificultador. Na Caixa Econômica, em particular, quando isso acontece, normalmente o gerente, né, você vai lá na porta, explica, e o gerente acaba fazendo esse serviço para o cliente ou para o usuário, que é até uma tradição da Caixa. É um pouco, às vezes, é tenso, né, mas a gente procura minimizar esse tipo de problema para o usuário, que a gente sabe que ele não pode ser prejudicado. Só que, infelizmente, os banqueiros, eles não, todo ano é a mesma coisa. A gente faz o pleito das notas sem indicações e eles nos ignoram e só começam a negociar depois que a gente faz a paralisação. E qual, Elisandre, quais são as principais reivindicações nesse movimento agora de setembro? Esse ano, aliás, não só esse ano, há alguns anos a gente tem, porque os bancários sempre têm uma pauta econômica e uma pauta social. A pauta econômica é o índice de reajuste, que nós estamos pleiteando 11,93%, e os banqueiros ofereceram 6,1%, que é simplesmente a inflação. Nós pleiteamos também um salário mínimo, que é o salário do Diese, que é em torno de R$ 2.700 hoje. Nós pleiteamos um ticket de alimentação de um salário mínimo e uma cesta alimentação também no mesmo valor, e outras coisas. Mas o principal da pauta econômica é isso. E na pauta social, a gente reivindica melhores condições de trabalho para os bancários, melhores condições de atendimento para os clientes. Por quê? Você entra hoje num banco, qualquer banco, seja ele público, seja ele particular, você vai ver que existe um número pequeniníssimo de empregados e filas quilométricas. Você vai, por exemplo, na Caixa Econômica, que é um banco mais popular, as pessoas ficam três horas na fila guardando, porque tem poucos empregados. Então a gente pleitia isso, o aumento da contratação de empregados. Pleitia também o fim dos correspondentes bancários. Por que isso? Os correspondentes bancários que são as lotéricas e os próprios correspondentes. Por que a gente pleitia isso? Porque lá não tem segurança nenhuma. É uma loja onde você tem um movimento de dinheiro, igual você tem no banco, só que as pessoas não têm conforto nenhum. Não têm as cadeiras, não têm a água, não têm o banheiro que uma agência bancária tem que ter. Não têm segurança que uma agência bancária tem que ter. E os banqueiros usam isso para diminuir os custos deles. Além desses empregados que trabalham nesses locais, nesses correspondentes, serem bancários, porque eles fazem o serviço de bancário, só que eles ganham muito menos que a gente. E não tem nenhum dos benefícios que os bancários têm. Então, isso é a nossa pauta social. Na Caixa, por exemplo, a gente está reivindicando para que se aumente o número de empregados, de 99 mil empregados, que vai ter que ter em dezembro desse ano, para 120 mil empregados, porque a gente sabe muito bem que é o banco que faz o maior atendimento e não tem empregados números suficientes para atender toda a população. Eu conversei com a Lisandre Borges, ela que é diretora do sindicato, lembrando que a greve começou hoje, é por tempo indeterminado. Sim, é por tempo indeterminado e nós, bancários, esperamos que seja pelo menor tempo possível, porque a gente espera que os banqueiros atendam os nossos pedidos. Obrigado.